Música Tereza quer que eu trabalhe, o Maria mandou falar Quem sabe cantar bonito, o trabalho é só cantar Minha gente ninguém sabe o trabalho, minha viola dá Tereza quer que eu trabalhe, o Maria conta não faz Da Tereza eu gosto um pouco, da Maria eu gosto mais Moro na rua de cima, na de baixo eu vou primeiro Na de cima eu sou casado e na de baixo eu sou solteiro Tereza quer que eu trabalhe, o Maria mandou falar Quem sabe cantar bonito, o trabalho é só cantar Minha gente ninguém sabe o trabalho, que a viola dá Pra dividir com as duas, vou partir meu coração Pra uma deixo saudade, pra outra deixo paixão Eu amo duas mulheres, todas duas com firmeza Quando estou com a Maria, que saudade Da Tereza Música 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 Música